Bom dia, irmãos queridos, neste sábado dia 4 de março. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar o livro do Deuteronômio, capítulo 26, versículos de 16 a 19. Hoje o Senhor, teu Deus, te manda cumprir esses preceitos. Guarda-os com todo o teu coração. Grande inteligência é seguir os caminhos do Senhor, porque o restante é um campo minado, cheio de armadilhas traiçoeiras. A lei de Deus é como o nosso navegador espiritual. Não tem sentido desobedecer-lhe, porque nunca iremos chegar à nossa meta inventando nossos percursos. Do livro do Deuteronômio Hoje o Senhor, teu Deus, te manda cumprir estas leis e decretos. Guarda-os e observa-os com todo o teu coração e com toda a tua alma. Tu escolheste hoje o Senhor para ser o teu Deus, para seguires os seus caminhos, guardares suas leis, seus mandamentos e seus decretos, e para obedeceres a sua voz. E o Senhor te escolheu hoje, para que sejas para ele um povo particular, como te havia dito, a fim de guardares todos os seus mandamentos. Assim ele te fará mais famoso do que todas as nações que ele criou, para seu louvor, sua fama e glória, a fim de que sejais um povo santo para o Senhor Deus, conforme ele falou. Palavra do Senhor A palavra sobre a qual hoje refletimos lembra o que meditamos alguns dias atrás, sempre em Deuteronômio, que dizia Se obedeceres aos preceitos do Senhor teu Deus, viverás e te multiplicarás. Se, porém, o teu coração se desviar, certamente perecerás. E também parece ouvir as palavras do livro do Eclesiástico, que igualmente meditamos vinte dias atrás. Diante de ti, Deus colocou o fogo e a água. Para o que quiseres, tu podes estender a mão. Diante do homem estão a vida e a morte, o bem e o mal. Cada um receberá aquilo que preferir. E a palavra de hoje repete com força. Hoje o Senhor teu Deus te manda cumprir estes preceitos e decretos. Guarda-os e observa-os com todo o teu coração e com toda a tua alma. Tu escolhestes hoje o Senhor para ser o teu Deus. Para seguir os seus caminhos e guardares seus preceitos, mandamentos e decretos. E para obedeceres a sua voz. E o Senhor te escolheu hoje para que sejas para Ele um povo particular, como te prometeu, a fim de observares todos os seus mandamentos. A aliança com Deus é uma experiência muito concreta e viva. É um autêntico casamento entre nós e Deus. Dentro dessa santa roda de fogo, ninguém pode entrar. Ela nos protege. Mas, se sairmos dela, seguramente encontraremos a morte. Fazer aliança com Deus, aceitar Jesus na nossa vida, ou melhor, acolher e escolher Deus como o único Deus soberano da nossa vida, é uma fonte de graças e de bênçãos sem fim. Diz a palavra de hoje. Não tem sentido buscar fora de Deus o sucesso, a fama, o bem-estar que só Deus pode te dar. Precisa ser inteligente, aceitar bom senso. Além disso, entender que não é a fama, o sucesso, o poder que podem te fazer feliz. Estas coisas virão em acréscimo, depois de ter passado por sofrimentos e perseguições. Grande sabedoria é respeitar os mandamentos de Deus, porque neles está nossa plena alegria, como fala o Salmo 118. Na tua lei eu me deleito, não esquecerei tua palavra. Se bondoso com teu servo, faz que eu viva e observe a tua palavra. Minha alma se consome, desejando teus decretos o tempo todo. Maldito quem se desvia dos teus preceitos. Sim, teus mandamentos são minhas delícias, meus conselheiros são teus estatutos. Faz-me conhecer o caminho dos teus preceitos, e meditarei nos teus prodígios. Ando curvado pela tristeza, levanta-me pela tua palavra. Dá-me inteligência, para que observe a tua lei e aguarde de todo o coração. Dirige-me na senda dos teus mandamentos, porque nela está minha alegria. Com teus mandamentos me deleitarei, eu os amo. Erguerei as mãos a teus preceitos, que amo, e meditarei nos teus estatutos. Ensina-me o bom senso e a sabedoria, pois tenho confiança nos teus mandamentos. Para mim vale mais a lei da tua boca que milhões em ouro e em prata. Se a tua lei não fosse o meu prazer, já há muito teria aparecido na minha miséria. Jamais esquecerei teus preceitos, pois por eles me deste a vida. Quanto amo a tua lei, passo o dia todo a meditá-la. Vivemos em um mundo que é uma mata fechada de mentiras. Muitos se enlouquecem buscando riqueza nas redes sociais, nas lojas virtuais, no mercado livre. Sonham em se tornar ricos passando o polegar na tela do celular. Mas em breve chega o dia da verdade. Tudo se revela a vaidade. Vazio é mais vazio. Depressão, tristeza. Bom senso é deitar o alicerce da nossa casa sobre algo de sólido, sobre a rocha firme que se encontra somente em Deus e na sua palavra. É verdade que as gerações que nos precederam não souberam passar para os jovens os valores da fé, que sustentaram a vida de milhões de pessoas antes de nós, e deixaram os jovens abandonados em um deserto árido, sem alimento, sem força. Mas é ainda mais verdade que esses jovens e todos os que buscam sinceramente podem encontrar em Jesus e no seu Evangelho essa rocha firme. Podem edificar sua casa interior sobre um terreno melhor do que o terreno de seus pais. A escolha é sua. Tu escolheste hoje o Senhor para ser o teu Deus, para o seguir em seus caminhos, e guardares os seus preceitos, mandamentos e decretos, e para obedeceres a sua voz. E o Senhor escolheu você hoje para ser o seu povo querido. Lembre-se das palavras de Deuteronômio Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e teus descendentes, amando o Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz e apegando-te a Ele. Pois Ele é a tua vida e prolonga os teus dias. Irmãos, não basta aceitar com a mente, é necessário amar a lei de Deus com o coração. Apegando-nos a Deus. É, sobretudo, praticar esta lei, seguir seus mandamentos, ou seja, colocar em prática tudo o que este mapa do tesouro nos pede para fazer. É necessário escolher e querer fortemente o caminho de Deus, e isso se alcança com a formação. Com esse diário espiritual todos os dias, com os retiros de formação um domingo por mês, com a oração pessoal. Se você quer cuidar do teu corpo, então frequente a academia. Se você quer cuidar de sua alma, então frequente a formação e os sacramentos. Mesmo se seu pai e sua mãe nunca te ensinaram nada de religião, você pode recuperar o que faltou, buscando, querendo, procurando concretamente. Você não cria músculos imaginando de ir para a academia e nem se deprimindo, deitado no sofá, mas escolhendo com força de abandonar teu comodismo e fazendo os exercícios que o personal trainer te pede. Assim, você pode criar a massa magra espiritual que te falta, abraçando a lei de Deus, lendo e meditando sua palavra, estudando com paixão, buscando os retiros de formação e os encontros. Irmãos, muito mais poderíamos dizer sobre a lei do Senhor, que é o nosso alimento. Mas vamos agora deixar-nos iluminar e preencher por essa santa palavra. Hoje, o Senhor teu Deus te manda cumprir estas leis e decretos. Guarda-os e observa-os com todo o teu coração e com toda a tua alma. Tu escolheste hoje o Senhor para ser o teu Deus, para seguires os seus caminhos, guardares suas leis, seus mandamentos e seus decretos e para obedeceres a sua voz. E o Senhor te escolheu hoje para que sejas para Ele um povo particular, como te havia dito, a fim de guardares todos os seus mandamentos. Assim, Ele te fará mais famoso do que todas as nações que Ele criou para seu louvor, sua fama e glória, a fim de que sejais um povo santo para o Senhor Deus, conforme Ele falou. Vamos agora deixar um minuto para sublinhar e anotar as frases que mais falam o nosso coração. Amém. 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 fiéis na oração, o que podemos melhorar? Amém. Amém. Vamos dedicar agora mais um minuto para pensar bem em como podemos colocar em prática o propósito que escolhemos. Amém. Amém. Teus mandamentos são minhas delícias, meus conselheiros são teus estatutos. Paz e alegria a todos. Na tua lei eu me deleito. Paz e alegria a todos. Antes da música final, desejamos propor mais uma vez o breve vídeo do Simbi, para que cada um possa encontrar material de formação e oração e vencer a confusão deste mundo. Paz e alegria a todos. Atenção para uma dica importante. Estamos lançando o Simbi dentro do site da Missão Belém. O circuito interno de TV da Missão Belém, que roda em todas as nossas casas de acolhida, agora pode ser acessado em qualquer lugar, através do computador ou do celular. Olá, muito bem-vindo ao nosso Jornal do Simbi. É uma alegria ter você aqui com a gente. Entrando em missaobelém.org, você verá Simbi como um novo item do menu. Aqui você encontra a programação ao vivo. Deus quer operar essa mudança em seu coração e em sua vida. Rodando diretamente. Bem como a grade, com todos os horários, como numa TV a cabo mesmo. Aliás, melhor que uma TV a cabo. Se você viu algum programa ao vivo durante a semana e gostaria de rever, é só clicar e ele te leva para o programa correspondente. É assim que a gente começa esse programa de hoje. Fora isso, na página inicial do Simbi, há um link para o diário espiritual do dia, que já vem com o texto base da reflexão. E tudo isso pode ser acessado de maneira imediata, se você salvar direto na tela inicial do seu celular. Para isso, dentro do Chrome, por exemplo, acesse o site do Simbi e depois, nos três pontinhos do Chrome, aponte para adicionar a tela inicial. Pronto. A partir de agora, será muito mais fácil você acessar todo esse conteúdo sempre que quiser ampliar sua formação. Não apenas sobre Deus e a igreja, mas também cultural, de conhecimentos gerais de saúde e dicas para o dia a dia. Ah, e até ainda mais. De maneira permanente, você também encontra aqui músicas, vídeos, filmes e outros itens independentes, que podem ser acessados mesmo fora da programação comum. Ou seja, o Simbi é uma companhia especial na caminhada de sua vida e permitirá a você se atualizar de forma objetiva, verdadeira e segura. Acesse missaobelém.org barra Simbi. Acesse missaobelém.org barra Simbi. Preciso ouvir o teu querer Tua palavra, tua voz Quero andar em teus caminhos Tua verdade é minha luz Eu decidi Quero viver Seguindo os passos do Senhor Pra não pecar, pra não cair Aprender mais do Teu amor Só Tua palavra é que me dá vida Meu alimento Meu pão Letras preciosa Letras preciosa Graça revelada Minha esperança e salvação Eu decidi Quero viver Seguindo os passos do Senhor Letras preciosa Letras preciosa Graça revelada Graça revelada Minha esperança e salvação Só Tua palavra Só Tua palavra é que me dá vida Só Tua palavra é que me dá vida Oh 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 Amém.